A Zola Bambasar Léo Júnior Reda de Melodias Mestre do Improvismo Geraldo Alves Patrocínio A Zola Bambasar Me falaste male Ganhaste o que? Me falaste male É difícil, né? Me falaste male Ganhaste o que? Me falaste male É difícil, né? A minha vida tá andare Tá andare, tá andare A minha vida tá andare Tá andare, tá andare A minha vida tá andare Tá andare, tá andare Não me puxa, pá A minha vida tá andare Tá andare, tá andare Se finge de amigo, sorre comigo Mas sempre me fala male De dia e de noite Não importa o lugar Nas costas ele me fala male Se finge de amigo, sorre comigo Mas sempre me fala male De dia e de noite Não importa o lugar Nas costas ele me fala male Sai Satanás Suga Você fala muito Sai Satanás Suga Vai embora, pá Sai Satanás Suga Você fala muito Sai Satanás Suga Vai embora, pá Bebemos juntos Curtimos juntos Curtimos juntos Comemos juntos Mas depois você sai Vai falar mal de mim Me falaste male Ganhaste o que? Me falaste male Não tô de ver É vício, né? Me falaste male Ganhaste o que? Me falaste male Não tô de ver É vício, né? Me dá pra falar A minha vida tá andare Tá andare, tá andare A minha vida tá andare Tá andare, tá andare A minha vida tá andare Tá andare, tá andare Não me puxa, pá A minha vida tá andare Tá andare, tá andare Sai Satanás Suga Você fala muito Sai Satanás Suga Vai embora, pá Sai Satanás Suga Você fala muito Sai Satanás Não tô de ver Suga Você fala muito Geraldo Alves Patrocínio